São Miguel das Missões é patrimônio mundial da humanidade. Na região se desenvolveu uma civilização florescente dos índios guaranis sob a influência dos jesuítas espanhóis. Hoje algumas propriedades rurais estão aproveitando o sítio histórico e investem no turismo rural. Confira! Por um lado uma possibilidade de renda, por outro uma sensação de bem-estar que não tem preço. O turismo é uma interessante possibilidade para famílias que convivem com relíquias da natureza em sua propriedade. É o caso da família de Zelayne, no interior de São Miguel das Missões. O local, que apresenta uma mistura de lazer, encantamento, valor histórico e mistério, atrai turistas de diferentes lugares. Os 40 hectares destinados ao turismo rural fazem parte da Fazenda da Laje, que pertencia aos avós de Zelayne e está nas mãos da família há pelo menos 70 anos. A agricultura e pecuária eram fonte de renda da família. A partir de um curso de turismo rural e participação em um seminário estadual sobre o tema, promovido pela Emater, Zelayne apaixonou-se pela ideia e decidiu apostar. Uma alternativa que gera uma renda a mais na nossa família, ou talvez aqui onde a gente mora, porque eu sempre gostei. E seria turismo por causa das ruínas, por causa que ali tem um fluxo bastante de turista. Então achei que isso ia dar certo e está dando certo. A maior parte vem assim por causa que eles chegam em São Miguel e perguntam de onde foi tirada as pedras para as ruínas. Daí o pessoal indica, porque foi aqui na fazenda que foi tirado, foi feito um estudo com um arqueólogo em todo o redor aqui de São Miguel, para saber de onde tinham vindo as pedras. E o único lugar que foi comprovado que tem vestígio é aqui. O encantamento provocado pelo local não causa bem-estar apenas à família. Quem lá chega encontra inspiração, hospitalidade, possibilidades de lazer e uma boa comida. Feijão, lasanha de ovelha, paçoca de charque, um gu com galinha e trigo campeiro são algumas das delícias que compõem o cardápio do almoço servido em um local aconchegante. E ao abrir a porta lateral da cozinha, uma surpresa. Uma sala de ordenha e o turista pode acompanhar o processo de retirada do leite. No local também há hortaliças, ovos de galinha e codorna, licor, queijo, salame, charque e compotas de doces. Tudo produzido na propriedade. Para os apreciadores de carne, ovelha, gado de corte, galinha e peixe são algumas das opções. A produção de alto consumo é um ponto forte para quem pretende investir em turismo rural. Para receber turistas, é preciso se preparar. Olha, às vezes as propriedades são pequenas, né? Não tem outra... Por exemplo, a terra não é muito boa para culturas, pouco espaço para criações, né? E às vezes ela se torna uma alternativa de renda como turismo rural. Além da família ganhar na parte de troca de ideias, receber o turista, novas culturas, né? Ele também vai ter a renda dele melhorada com aquela atividade, né? Então a gente tenta incentivar as propriedades que têm potencial para o turismo rural a investir nessa atividade. Quem precisa de alguma orientação pode procurar o escritório da Imater. Sim, com certeza. Todos os municípios que têm Imater podem procurar. E a gente dá orientação desde a parte de saneamento, né? Ao embelezamento dos arredores, destino das águas, da parte de sanidade, né? Do ambiente. Porque tem que ser um lugar bonito para as pessoas chegarem e a família receber elogios, né? Ser um lugar bom de chegar e que as pessoas se sintam bem. Passeios a cavalo, contato com animais, os cenários do campo. Um espetáculo à parte. A trilha em meio à mata convida ao contato com a natureza e ao retorno ao passado repleto de conquistas, luta e mistérios. De onde teriam vindo as pedras que serviram para a construção da redução de São Miguel Arcanjo no século XVIII? Esta é uma pergunta que por séculos foi marcada por respostas divergentes. No entanto, pesquisadores teriam descoberto no local vestígios de uma das pedreiras missioneiras, usadas há aproximadamente 300 anos pelos índios guaranis e padres jesuítas para a construção dos prédios do que é hoje o Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, patrimônio histórico e cultural da humanidade tombado pela Unesco. Ao final da trilha, a chegada ao que seria uma das pedreiras utilizadas pelos indígenas. Pela trilha que a gente veio, daí essa parte aqui é a parte maior da pedreira, que eles dizem que foi onde eles conseguiram tirar mais pedras, para conseguir lapidar mais fácil elas, que tem uma extensão maior de pedra. Daí aqui fica a pedreira que foi batizada pedreira missioneira. Então daqui até lá, eles levavam pelo costado do rio, porque era todo aberto, não tinha, era só fazendeiro, então eles levavam por ali. Mas não é apenas este o mistério guardado no local. Também há uma lenda sobre um poço onde ninguém chegou ao fundo. Ouro teria sido deixado no local por colonizadores e indígenas. Seria a lenda do Poço Preto, que a minha avó conta, que quando ela receberam essa fazenda, que eles vieram morar, que a água aqui borbulhava, e que eles diziam que era assombrado. E como tinha história, que tinha ouro, então eles diziam que tinha um terrado índio botado ali dentro, para assombrar, para ninguém tirar o ouro. Daí quando deu a guerra, o que eles fizeram? Para esconder o ouro, eles largaram aqui dentro, porque a gente imagina que isso aqui seria uma pedreira, tipo a que tem ali em cima, que eles fizeram um desvio no rio, que tem ali o desvio. Então, e daí a água encobriu para ninguém pegar nada, para ninguém ver nada. É essa história que a gente imagina que seja, e que eles contavam antigamente, né? Os mais antigos sempre contaram essa história. São essas e outras histórias, cenários, possibilidades, que podem ser conferidas na fazenda da Laje. O ponto turístico, além de atrair turistas, motiva a família a permanecer no meio rural. Conforme vai dando certo, a gente vai investindo. A gente está investindo até no negócio de gado de leite para o meu filho continuar. Sim, eu pretendo continuar aqui, né? Então, o que eu pego aqui? Obrigado.